E aí galera, só na boa? Tamo aqui pra fazer uma promoção Vai Anadi Também tem head Aí Anadi Tá docinho, tá? Sim, tá Moscatel de sande também Vai Anadi Tá docinho? Maravilhoso Temos também tequila, arroz e cuervo Vai Anadi Maravilhoso, bom demais É suave, louco Não dá pra esquecer galera Que tem corotinho Vai Anadi Baratinho pessoal, vem comprar Delícia E também galera Temos cervejas de todos os tipos Puro malte Cerveja pilsen Cerveja preta Abriu Vai Anadi Nossa Aqui é 24 horas galera Não tem desculpa Não tem desculpa pra sua festa acabar É ou não é Anadi? É isso aí Acabou o gole Não pense Ai, não acabou a festa Acabou o fervo não É 24 horas galera Abraço Tudo é bom Valeu, obrigado Anadi Vai, beba Anadi Beba Beba Anadi É Beba Anadi